Música 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 Sonhei quando você chegar aqui Chorei, mas em paz eu vou dormir É por isso que eu canto, pois eu sei em quem confio Se eu canso, me levanto, pois eu amo desafio Ninguém acha que perdi, não sabe nem metade do que eu já vivi Minha vida com Deus é uma aventura, já me vi tanta coisa que não cabe Nessa música Eu sinto o ato, hoje vou te olhar Eu sinto o fato, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta cristão, hoje em ti Não sinto em paz, eu sou diferente Eu sinto o ato, hoje vou te olhar Eu sinto o ato, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta cristão, hoje em ti Não sinto em paz, eu sou diferente Eu sinto em paz, eu sou diferente Eu sinto em paz, eu sou diferente Eu sinto em paz, eu sou diferente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL